A gente acorda você todos os dias. A gente toma café, almoça junto e agita sua estade. Depois do jantar, a gente se curte no sofá. E vê um novo dia chegar. Sábado, domingo, antes e depois do jogo. A gente cuida, ajuda, espia, dá beijinho. E conta histórias que ficam pra sempre. Sempre. E tudo isso por um único motivo. A gente se liga em você. Globo. A gente se liga em você.